Ah, esse é meu tipo de música. Vamos dançar! Na minha experiência, bruxos de dança não combinam. Hoje combinam como fogo e óleo, amor. Dancemos até o estábulo desabar. Que os bons tempos continuem! Que os bons tempos continuem! E agora, uma música para nossos convidados especiais. Lúcio Sherald e sua encantadora parceira, Shani. Músicos, toquem algo amável para esse casal afetuoso. Finalmente, algo bom para os amassos. Venha, Shani. Hora de conhecer minha natureza romântica. Você é bem bom nisso! Com uma parceira como você, dá uma cadeira dançaria. Como você é modesto. Tento, sim. Mas quando é preciso, posso me pavonear com orgulho. Que combinação! As mulheres devem adorar. Bom, não quero me pavonear, mas... Só mera curiosidade, mas... Quantas você teve? Algumas? E nenhuma baranga entre elas vale dizer. Só mulheres de classe. Mas nenhuma delas se igualava aos seus charmos consideráveis, claro. A banda está terminando a música. Sabe como um verdadeiro dançarino agradece sua parceira? Suponho que não. O que está fazendo? Perdeu a cabeça? Perdi. Minha cabeça, meu coração. Por você. Precisamos concordar. Pode falar o que bem entender, mas não poderá colocar as mãos em nada. Entendido? Não fique brava, meu amor. Não pude resistir. Não estou brava, mas na próxima vez não me pegue assim do nada. É um jejum muito longo, por assim dizer. A fome me dominou. Mas na próxima eu perdo. Shania, posso beijá-la? Você é incorrigível. Eu poderia falar com Gerard por um instante? Por que aquele chato ranzinza não dirá nada interessante? Por favor. Está bem. Viu como eu seduzi ela? Agora não estrague tudo. Estou curiosa para saber como é quando o fantasma controla você. Sente algo? Tem algum controle? Posso sentir tudo, mas não tenho controle sobre o que eu faço ou digo. Por que pergunta? Porque eu queria saber como seria dançar com você. Só com você. Gostaria de fazer o mesmo que ele fez. E por que não faz? Hein? Responda a pergunta! É que pessoas normais não agem como Vladimir Von Everag. Por que elas são imbecis? Não seja tão duro com ele. No fim das contas, ele é bem divertido. Ha! Tá vendo? Sou divertido! E você é tão careta que não pode usar chapéus! Você viu o homem que anunciou a nossa, sua, música? Sim. Fiquei surpresa por ele ter agido como se me conhecesse. Nunca nos vimos. Quem é? É Gunter, Odin. O Senhor Espelho. Me pergunte o que ele faz aqui. Pergunte a ele? É... Já que ele apareceu, precisamos falar com ele. Chegou a considerar que ele estava perto e veio para cá de última hora? Prometo a você, ele nunca faz nada só por fazer. E nem de última hora. Ah, era pra eu estar me divertindo e cá estou, parado, feito um poste, ouvindo você falar por cinco minutos. Vou entrar de novo. Ah, bem melhor. Vem aí, Charlie. De nada adianta tacarelar a noite toda.